O Rafinha, você é jornalista também, né? Igual eu, formado em jornalismo e foi fazer outra coisa, né? Lógico que tem relação também, mas é engraçado que eu tava reparando isso, porque todo jornalista vai fazer outra coisa. Eu tenho vários colegas também, lá da faculdade, que foram buscar outras profissões. É, a minha... Eu me formei em jornalismo em 99 lá no Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2001. Então, faz puta no tempo. Eu tinha a minha vontade, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu tinha um sonho só. Eu queria trabalhar em transmissões esportivas de basquete da NBA. Era muito específico porque que eu fiz a faculdade de jornalismo. Depois, obviamente, a faculdade de jornalismo me ensinou certas coisas que me ajudaram muito na minha profissão, inclusive hoje. A observação, a escrita mais fácil, mais simples, sem muito rebuscamento, indo direto ao ponto. Tudo isso ajuda muito pra mim quando eu vou subir cima do palco ou vou fazer um texto. A faculdade de jornalismo me ajudou muito, apesar de eu não ter feito muito o jornalismo. Eu acabei fazendo ali na época do CQC, eu fazia a Liga, que era um programa que eu gostava muito de fazer. Eu fiz no jornalismo... Agora é tarde, né? Isso, isso. O entrevistar também me ajuda muito, mas eu nunca achei que você, pra ser jornalista, precisasse de um diploma, sabe? Porque é uma faculdade que é de comunicação. Tem excelentes jornalistas que não passaram pela faculdade e tem faculdades e tem pessoas que fizeram faculdade que nem são tão grandes jornalistas assim, mas a faculdade me ensinou muito na minha profissão, que isso acabou se tornando que é a profissão de comediante. Então, me ajudou muito, me deu uma base muito legal e tal. E também eu tive a oportunidade de, durante a faculdade, transar com o pessoal, que é muito bacana isso. Porque a faculdade de jornalismo tem esse momento aí. É verdade, eu lembro que minha classe, cara, eram 10 homens e 30 mulheres. Essa é a vantagem. A tristeza é o cara que faz engenharia, né? Tem uma mulher, assim, sempre. Uma mulher que é aquela mulher que fala, ah, ela passa no campo e você fala, ah, ela faz engenharia. Certeza que é essa fase. Então, a faculdade de jornalismo tinha uma alegria, as festas da faculdade, tudo. E era a única faculdade, como era um curso muito fácil, era a única faculdade que eu tinha condições de fazer durante o período que, basicamente, minha vida girava em torno do esporte. Caralho. É isso, eu fazia, eu esperava acabar a merda da aula pra pegar minha bolsa e ir pro treino. Não era isso. Igualzinho, igualzinho eu, porque você sabe que eu prestei veterinária, né? Na época, a luta não era muito que uma opção. Aí eu prestei veterinária na Universidade, aqui, a USP, na Universidade de São Paulo. Passei pra primeira fase, aí não passei na segunda. E aí eu falei, cara, eu vou prestar jornalismo, porque uma vez um professor sempre falou, pô, eu preste jornalismo, você gosta de humanas. E aí eu prestei, cara, e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque é o que você falou, ela era uma faculdade, entre aspas, fácil. Então, assim, era das oito ao meio-dia, se não me engano, eu saía de lá correndo pra ir treinar, ir dar aula, fazer as coisas. Então, se eu tivesse feito veterinária, com certeza eu não conseguiria ter sido atleta.